E aí galera, beleza? NerdSonic aqui com mais um vídeo, mano, e hoje a gente vai fazer loucura! Eu estou aqui com muito combustível no chão, cara, e eu preciso de ajuda pra alguém pra guardar tudo isso. E acho que vai ser você, meu amigo. Mas qual que é a solução? Na real, é bem simples. Eu me demito. Então é isso, eu ficando por aqui, deixa o like, deixa o favorito e... Fui! Ah, o cara me abandonou, velho! Falta 3 minutos pra guardar tudo isso. Nossa, velho, eu tô muito lascado e agora o que que eu faço? Calma, meus amigos, calma, eu tenho uma novidade aqui. Olha esse comando, barra juntar combo. Não me pergunta por que isso, mas funciona. Juntar combo, abrir aviação ali, comando delícia, velho, que armazena todos os combustíveis pra gente junto. Aqui tem muito, parece que não, mas eu tô coletando, olha aqui, ó. Juntar combo, coletou tudo aqui, ó, pegou, pegou, passa raspando, pegou mais um pouco e tá estacando. Todos os combustíveis nessa única cabeça, cara, que delícia de comando. Quem que teve essa ideia merece um prêmio Nobel, velho. Olha aqui, nós já faz a limpa. Quer ver como fica mais um pequiço? Põe no macro de texto. Olha que coisa linda, velho! Rapelamos todos os combustíveis aqui, pronto. Tá lá, 6 mil de combustível em uma única cabeça. Acabou? Não. Ainda tem mais um monte aqui na minha loja, que hoje eu tenho que deletar. O problema é esses caras, velho. Nossa, velho, tanto de cara se escondendo ali pra roubar combustível. Pera, eu vou em outro plot, que esse aqui é o plot do clã, então eu não vou conseguir dar DN neles. Porque vir no meu plot também não é uma ideia muito inteligente, porque sempre tem gente por aqui. Mas enfim, eu tenho que deletar a loja e guardar todos os combustíveis muito rápido, estacar eles aqui nessa cabeça. Eu tô comprando, velho. Eu acho que eu sou o cara que mais comprou combustível até agora do server. Tem muito aqui. Não só combustível, como vários outros itens, né? Vocês sabem que o nosso grande rival é os ops. E olha, fragmento, velho. Aqui ele coletou, mas ele tinha uns 100 de cada quando eu vi da última vez. A gente tá com praticamente 200. Do pior no caso, né? Mas dos outros aqui tem 150, basicamente, de cada. Dos fragmentos que você usa pra liberar novas minas. Então eles eu não vou coletar ainda, porque, né? Não adianta, não vai dar pra poupar, então deixa eles estacando. Agora os combustíveis, eu tenho que deletar a loja aqui, estacando eles. Esse aqui é o combustível mais raro, então não vai ter muito. Facinho, já juntou. Mas é o que mais tinha, ó. Já foi pra 13 mil. E agora, véi, a hora que eu tô com medo, véi. Porque da última vez que eu deletei tanto item, a gente derrubou o server. Aqui temos 81 mil cabo de força, ó. Já tá vendo que já tá travando. Mano, eu só cliquei no item. Eu nem cliquei pra coletar. Eu acho, pera. Voltando aqui. Não caiu o server, não caiu o server, beleza. Até porque derrubar o server ali com 701 não seria nada interessante. Eu tô gravando cedo, velho. Mas ontem tava com quase mil online. Tava 980. Enfim. Vamos torcer pra não derrubar. Porque da última vez que a gente fez isso, mesmo com 100 online, no último episódio, a gente derrubou o server. Vamos lá. Gerenciar vendas. Aqui, combustível. 80 mil. Eliminar item. Nossa! Travou tudo. Olha o oceano, véi. Olha a queda do FPS. Carambolas, véi. Não consigo me mexer. Tá. Não caiu o server. Pelo menos isso. Vamos começar a compactar essas coisas aqui. Tô apertando o macro de texto. Nossa, véi. Não tá indo. Tá indo sim, tá indo sim. Tão muito travado, mas tá indo. Tamo juntando. Vai limpar o chão em 4 minutos, véi. Esqueci de ver o lixeiro, mas deu boa. 4 minutos. O lixeiro, o máximo tempo é 5. Então, tamo na sorte aqui, véi. Tá começando a coletar aqui, ó. Tá limpando. Tá começando a deslegar aí. Melhorou um pouco já. Beleza, beleza. Tá pegando. Pegando, pegando todos os combustíveis. Vamos começar aqui. Pegando pelas barvinhas. Eita, fui kick. Nossa, tomei kick, mas agora não foi por causa de lag, não. Agora foi porque eu florei muito rápido o comando e deu ruim. Volta lá, véi. Volta lá. Você não vai limpar o chão, véi. A gente vai perder muito combustível. Caramba, véi. Aquilo... Tudo bem, é um de combustível. Mas tinha... Quanto? 80 mil, véi. Quanto já tem aqui? 14 mil combustível. Cadê? Ai, tá aqui, tá aqui. Nossa, achei que tinha sumido, véi. Aqui, pega, pega, pega. Estacando, vamos lá. Tô flodando aqui, véi. Flodando com calma aí. Tá acabando. Beleza. Tudo sob controle. 15 mil de energia armazenada. Meu amigo, isso aqui dá pra abastecer algumas cidades. O cara que botou um monte de baú pra gente guardar os combustíveis nem precisou. Tá, enfim. Tá aqui as nossas energias, ó. Tem uma cabeça com 50, uma com 2 mil. E essa aqui agora com 15. Aqui, tá todos os itens mais raros do nosso clã. A gente tá juntando não só combustível, com vários bosses. E sim, também tem comando pra juntar bosses agora. Tipo, tem vários bosses picados ali. Eu não vou juntar tudo que é... Não é muito inteligente aqui no caso, porque vai ter que matar mil bosses depois. Mas só de exemplo. Barra boss, merge. Digitou isso. Ele estaca todos os bosses em um só também. O que é uma delícia pra economizar espaço. Tá aqui a matadora. Já vou mostrar ela pra vocês. Aí tá aqui os limites. Também, acho que eu já posso até... Desfazer a loja de limite. Já tem bastante. Depois eu crio de novo. Para aparecer aqui não. 100 limites, mas é de 500 cada, véi. Olha aqui o tanto que já tem de limite. Nós tá aguardando pra depois ativar tudo numa conta ali. Opa. Agora já tem 101 limites. Obrigado pelo presente. Enfim, tenho que estar acando os limites ali. Depois a gente vai deixar a conta lá formando spawner pra nós. Aqui tá o Jordan. Aqui tá os fragmentos. Picanha. Tem de tudo. A gente junta os itens do clã. Tudo nesse baú. Tipo assim. A pá, eu gostaria de mostrar. Mas ela ainda tá meio fraquinha. É a melhor do server. Mas ela ainda tá meio fraquinha. Então não mudou muita coisa do último vídeo. Não tá dando efeito especial. E eu nem vou pedir pro cara me impressar. Senão a gente vai ficar atrasado ali. E o cara lá. Os ops. O nosso rival. Tá na nossa cola. Então qualquer minuto que a pá fica parada. Ele já pode passar a nós. Eu acho que você não ouviu o que eu falei, né? Na verdade eu falei a pá. Mas eu tô me referindo a picareta. E o cara tá aqui fazendo dancia do Tik Tok. Vai trabalhar, véi. Enquanto o cara vai lá voltar a escavar. Ele sabe que eu tô gravando. Aí ele veio fazer graça. Mas enquanto eles vão lá minerar. Eu vou pegar aqui a matadora. Pra gente testar esses bosses, cara. Os bosses agora... Pegar os melhores, né? Claro. Mas os bosses. Vocês sabem que tão diferente. Não só aquele sistema que eu mostrei. Que fica irritando automático. Que aqui num hit automático. Porque é o meu boss. Ele mata instantâneo. Mas se eu pegar o boss do tiozinho aqui, ó. Foi mal. Olha isso, véi. Ele vai ficar matando automático. Você dá um hit e a vida lá tá descendo. A hit kill funciona pro meu boss. Pro boss dos outros. O que ela usa é o dano. E pra gente roubar os bosses dos outros. Desculpa aí, carinha. Mas eu acho que você vai perder, Lula. Não vai perder porque eu não sou ladrão. Mas pra gente pegar os bosses depois que tiver um monte aqui. E os caras não vencer, formar bosses e não quiser. É, a gente precisa upar o dano da espada. Só que pra pegar o dano aqui pra matadora. A gente tem que pegar os kits VIP. O kit único. Eu já peguei o screen. Mas esse kit aqui eu nem precisava ter pego. Porque ele não é o kit mensal. É um kit único. Você só pega uma vez na vida. E ele vem esses livrinhos de dano. Que aí você taca aqui na espada. E vai aumentando o dano lá. Tá vendo? 692. 694. 697. Todo mundo do clã ajudou a upar isso. Querendo ou não, é muito útil. Porque pra formar os bosses. Vocês viram ali? Não sei se deu tempo de ver. Mas os bosses agora tem mais vida, rapaziada. Tá vendo aqui o Magma Cube? Olha a vida desse bicho. Aqui, por exemplo. O zumbi normal tem 10 mil de vida. O Pigman, então. Esse já tá acabando. Cortei sem querer. Foi mal. Vou te quebrar todinho. Mas o Pigman tem 20 mil de vida. Então tá mais difícil de matar por um lado. Mas tá mais fácil por outro. Porque como eu disse. Dá um tapa. Ele fica formando automático. E você nem precisa ter uma espada boladona dessa. Mas se você tiver o hit kill ali. O indestrutível. Fica mais fácil. Porque aí você mata com um tapa. E detalhe. Cada boss que você mata. Além de você ganhar vários itens. Você também ganha XP pra tua espada. Porque aí você gasta esse XP aqui. E você pode escolher o que você quer upar. Se você vai upar crítico. Se você vai upar o dano em área. Também é interessante. Ou de repente até a durabilidade. No meu caso não adianta. Porque essa espada ela já tem né. O encantamento bolado ali. Que é indestrutível. Mas se você for upar o durabilidade. É bom também que daí aqui no barra boss. Você pode reparar cada menos tempo né. Porque a espada vai durar mais. Enfim velho. Já consegui aqui vários itens. Caixa e papel. Facilitador. E coisa pra picareta. Até fragmento velho. No boss é bem raro. Mas vem. E agora chegou a hora da gente abrir. Essa montoeira de crate velho. Eu tô estacando ali. Não só combustível na loja. Mas muita crate. Pra gente abrir cara. Eu vou coletar aqui. Essas aqui tem pouco ainda. Mas essa aqui de mineração. Coletei elas aqui. Já vamos usar tudo. Que já tinha bastante estacado lá. Barra nerdstone ali. Pra já ter mais umas pra nós abrir. E não é a buzzer tá. Todo mundo ganha aqui. E não saiu. Tá aqui. Temos muita aqui. De todo tipo. Só que eu não vou clicar pra abrir tudo. De uma vez. Que aí vai misturar os itens. Não tem graça. Vamos abrir aqui. Pra ver o que vem em cada uma. Começando pela mineração. Abrir. Nossa tem muita key pra abrir velho. Vamos apertar a key aqui. Que vai de mil em mil. Dá uma lagadinha. Mas é mais rápido. Aí. Abrei tudo. Beleza. Abrei tudo. Aqui. Recompensa. Coletar tudo. Ganhamos o que? Picanhas. E muita grana velho. 4 quadrilhões de coins. Já estamos com 35 ali. Beleza. Vai segurando moleque. Qual que nós tem pra gastar? Próxima chave. Chave de fragmento. É aqui que vem essas belezinhas. Menos o lendário. O raro. Esse aqui. Acho que ele não vem aqui. Nem sei como que vem na verdade. Vou abrir todas essas chaves aqui. Vamos lá. Essa aqui tem pouquinha. Já abri tudo. O que será que nós ganhou? 3. Do verdinho. 2. Do rosa. 5. Do azul. 14. Do piorzinho. Tá. Coletei tudo. Mais umas pequenas aqui pra nós. Não é muita coisa. Mas isso aqui nós temos que ir guardando depois. Botar lá na sede do clã. E juntando de geral. Pra gente liberar a nova mina. Tá ligado? Aqui tem várias minas. E olha. A mais baratinha que é de lápis. Já custa caro. Por isso que é importante você ter um clã. E jogar em equipe. Porque jogar sozinho velho. É difícil de competir. Tá? É possível. Mas é difícil. Vamos lá. Barra crates. Agora a chave de boss. Aqui vocês sabem o que vai vir, né? Acho que não é nenhuma surpresa. Vai vir boss. Aqui. Coletar bosses. Não só vários bosses. Como também um livrinho. Mais 16 de dano. Aqui pra nossa matadora bolada. GG. Chave VIP. Chave VIP vem VIP? Não. Infelizmente não. Só vem outra chave. Picanha e cash. Enfim. Essa chave não é ruim, tá ligado? Porque vem outra chave. Mas também não é boa. Dizem que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Chave limite. Vai vir o que? Vai vir limite, né? Obviamente. Já vou botar lá no side do clã. Deixa aqui antes que a galera comece a me encher o saco que eu tô prendendo a matadora no meu invi. Não pode ficar com item pra gente. Tem que deixar aqui. Que aí sempre que alguém quiser usar, é só chegar e pegar, terminando de usar, põe de novo. Já põe lá os bosses pra quem quiser formar, os fragmentos vai botando aqui. As picanhas nós põe aqui no baú de cima. E vamos lá. Agora, a melhor caixinha. A Nerdstone vai. A Nerdstone vai vir em várias caixas das outras caixas. Incluindo uma chave Discord que é muito rara. E você só consegue pegar uma vez por server, tá? Quer dizer, por server não. Por dia. É raro, mas nem tanto. E nessa chave aqui tem chance de ganhar VIP, velho. Eu vou abrir aqui. Eu acho que eu não vou ganhar, né? Porque eu sou a Zerado, só veio a picanha. Mas enfim. Quer saber uma coisa que é mais raro ainda, velho? Barra álbum. Você ganha aqui três figurinhas por dia. Três pacotes. Eu já coletei ontem, então tá no delay ali. Mas daí as tuas figurinhas vêm aqui, olha. Eu posso abrir esses três pacotes. Vai vir cinco figurinhas em cada pacote. Aqui vocês já podem ver uma prévia do que eu ganhei. Mas essas figurinhas ficam aqui, ó. Nas minhas figurinhas do barra álbum. Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa boa. Nossa. Só a Zerado, velho. Só um nome aqui que eu nem conheço. Ah, mas também querer ganhar o Neymar Dourado já de primeira é muita sorte, né? Aí assim. O álbum tá aqui. Os países, você pode escolher. Eu vi ali que tinha um da Alemanha. Por exemplo. Você acha aqui? Cadê a Alemanha? Ah, a Alemanha tá sem skin, por isso que eu não acho. Alemanha 7x1. Vamos ver aqui, ó. Qual figurinha que eu tenho. Aqui, ó. Eu possuo essa figurinha. Clica aqui. Colou a primeira figurinha. Daí eu tenho que fazer isso com as outras. Colar todas. E ir completando o álbum. Completando o álbum. Vai ganhar uma surpresa, velho. Se for um dos primeiros do server a completar, então, melhor ainda vai ser essa surpresa. Mas só o fato de completar ali, você já vai tá ganhando o VIPzinho. Screen. Não sei dizer se é 15 ou 30 dias. Mas o VIP skin é o melhor que tem. Então, vai coletando ali a figurinha. Vai trocando. Se você ganhar uma repetida, você vem aqui, ó. E clica pra trocar. Tipo, ó. Sei lá. Vou pegar uma de exemplo. Já tenho essa aqui. Mas não tenho. Mas diga-me se eu já tenho. Clica aqui. Ela vai pra central de trocas. Aí alguém vai lá e pensa. Ah, eu preciso dessa. Então, eu quero trocar. Aí ele clica ali. Você aceita e troca. É igualzinho na vida real, cara. É bem da hora. O pessoal tá curtindo aqui o server. Agora tá com 730. O pessoal já tá começando a entrar ali, ó. 731. Tá subindo. Eu acho que hoje bate mil online, cara. Sontra que pegou 980. Hoje tem que bater mil. E é nóis, rapaziada. Vou finalizando o vídeo por agora. Não se esquece de deixar o like aí. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falando aí. Tchau. Tchau.